Bom, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, pediu à Procuradoria-Geral da República que analise uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. Na petição, o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas, pede que o Ministério Público acuse o presidente de colocar em risco a saúde dos brasileiros em seu pronunciamento da semana passada sobre a pandemia de coronavírus. Continuando nesse assunto, a imprensa internacional repercutiu hoje os vídeos do presidente Bolsonaro fazendo aqueles passeios que nós comentamos aqui em Brasília no domingo. A repercussão foi toda na atitude de que essa atitude do presidente vai na contramão das orientações da Organização Mundial da Saúde. A rede social Twitter apagou duas publicações feitas ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, em que ele aparecia nas ruas de Brasília visitando comércios, contrariando a recomendação de isolamento social da OMS e do próprio Ministério da Saúde. Depois do Twitter, hoje o Facebook e o Instagram também resolveram apagar a postagem do presidente de suas plataformas por entenderem que ela cria desinformação e pode causar danos reais às pessoas. Vários jornais destacaram o comportamento do presidente brasileiro. O francês Le Monde destacou que menos de 24 horas antes das postagens de Bolsonaro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tinha reforçado a importância do confinamento para enfrentar a pandemia do coronavírus. Um dos principais jornais alemães, o Frankfurter Allgemeine, destacou na manchete que Bolsonaro é o último negacionista do corona. O inglês The Guardian disse que a resposta anticientífica de Bolsonaro assusta os governadores. A Economist, uma das revistas mais importantes do mundo, chamou o presidente Jair Bolsonaro de Bolso Nero, uma referência ao imperador romano que teria tocado música enquanto o Roma queimava. Na manchete, a revista diz que Bolsonaro brinca enquanto a pandemia é iminente. O argentino La Nacion publicou que Bolsonaro aprofundou a radicalização de seu discurso diante da crise do coronavírus, cada vez mais aconselhado pelo que o jornal chama de Gabinete do Ódio, um grupo de consultores ideologizados com o selo e a presença de seu filho, Carlos Bolsonaro. O New York Times reproduziu o texto da agência Reuters, dizendo que as medidas econômicas de austeridade põem em risco a luta contra o coronavírus. E também que as medidas para mitigar a pandemia no Brasil são muito cautelosas e limitadas. E o cientista político Ian Brammer, da consultoria Eurásia, publicou numa rede social. Bolsonaro tem um nível de irresponsabilidade que eu nunca vi num líder democraticamente eleito.